E o povo sírio voltou às ruas para repudiar a ingerência estrangeira. Milhares de pessoas apoiaram o governo do presidente Bachar Al-Assad em uma manifestação realizada em Damasco. Na praça de Sab Bharat, da capital síria, mulheres e homens respaldaram o programa de uniformes do governo. Os manifestantes levantam bandeiras da Rússia e da China em agradecimento à solidariedade desses países frente às pressões dos Estados Unidos e da União Europeia. A atuação de grupos armados por potências ocidentais para desestabilizar o país foi denunciada várias vezes pelo executivo sírio.